Tá afim de ver? Hoje eu vou falar um pouco sobre um pequeno documentário chamado Black Panthers, da diretora francesa Agnès Varda, famosa por suas obras inspiradas no cinema vérité. Esse documentário é necessário para compreender uma pontinha da história do Partido dos Panteras Negras, que um dia foi classificado nos Estados Unidos como um grupo terrorista. Se você curte história e movimentos sociais, Black Panthers vai te mergulhar na organização, ideologia, cultura e objetivos do partido. A temática abordada me lembra do Sete de Chicago, que é um filme da Netflix indicado ao Oscar. Contudo, o documentário da Agnès consegue fazer em 28 minutos o que o filme não fez em duas horas. A diretora traz uma experiência mais orgânica e atmosférica das pessoas envolvidas, enquanto o filme cai em um formato mais genérico e não me envolve com os personagens e suas histórias. Eu me arrepiei nessa cena em que as pessoas estão cantando em coro na frente da corte. O objetivo era protestar a favor da liberdade do cofundador do partido de uma sentença injusta. Eu acredito que esse documentário é uma celebração da negritude e da sua resistência nos Estados Unidos, com um toque de musicalidade e orgulho. Minha nota para esse documentário é 4,5 de 5. Os depoimentos, músicas e direção contribuem para uma experiência enriquecedora. Só não dou nota máxima porque acho que ele poderia ser um pouco mais longo e expandir mais o assunto. Mas como diria o filósofo Leandro Karnal, foi rápido e bom. Se você, como eu, curte filmes, séries, documentários e gosta de conversar sobre, me segue aí. Mas e aí?